Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csigol.net. Mano, estamos hoje aqui, guys, com mais de mil dólares, mano. Estamos aqui com, acho que mil, deixa eu ver aqui, ó. Código amigo. Estamos aqui com mil e... mil e setecentos dólares aqui no site, velho. Dá mais de mil e duzentos coins aí, beleza? Doze mil, não. Doze mil coins. E lembrando a vocês, código amigo ativo brindizão aí sendo entregues, cara. Ontem entreguei os brindes especiais, dia dezenove agora tem a próxima remessa. E, manos, seguinte, cara. O que eu vou fazer hoje, cara? Eu vou abrir seis caixas de faca, de luva. Vai dar pra gente abrir aqui, manos. E colocar tudo num contratão, mano. Sem muita relação. Bora lá, espero que dê bom. Caixinha de luva tá bem, cara. Mano, não sei quantos. Eu acho que tá uns trezentos e cinquenta dólares. Vamos até ver ali. A primeira luva... Meu Deus, veio uma luva linda de primeiro mês. De começo já veio... Eu acho que foi Profit e veio pra mim a luva mais bonita do CSGO. Essa daqui, mano. Essa daqui, depois da Cobalt, é a luva mais bonita do CSGO pra mim, velho. Ó, quinhentos dólares. Não, trezentos dólares. É mais ou menos aqui duzentos e oitenta dólares a caixinha de luva tá, tá? Uns duzentos e oitenta dólares. Então tá bem cara, tá bem difícil ela dar Profit. Mas, quando dá Profit, é um Profit muito bom. Então a primeira foi Profit. Lembrando que tem o bônus do código amigo ainda que ajuda muito, né, nesse Profit. Tá, agora foi horrível. Nossa senhora, não pagou nem trinta por cento. Nossa senhora, foi horrível demais. Gastando dois mil e ganhou oitocentos. Foi ruim demais, 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 demais. Tem que vir uma luva... Pelo menos aí o dobro quase pra pagar agora, velho. Vamos ver aí. Meu Deus, mais uma dessa. Carai, vou falir, vou falir. Não, ruim demais, ruim demais. Cara, tamo dois... Cara, três, tamo uns trezentos dólares no prejuízo aí brincando. Beleza, veio uma Polygon, cara. A Polygon pode ser que não Profit bom, mano. É, ela é dois mil e duzentos, vai. Deu uma recuperadinha ali. Mais uma. E eu acho que vai faltar um pouquinho pra abrir mais uma, só que a gente tem bônus coins. Então a gente abre ali com bônus coins alguma coisa ali, vamos ver. Vamos ver aqui. Nossa, mais uma ruim, mano. Um, duas boas e três ruim, cara. Um e sessenta, falta quarenta pra gente abrir. Quarenta coins. 120, dá pra abrir a caixa do... Essa caixinha aqui, do Flemmy. Dois mil e noventa e sete, dá... Dá pra abrir agora ela? Vamos ver. Aquela caixinha de luva. Dois mil e cinquenta, dá, bora lá, mais uma. Mano, agora tem que vir uma Cobalt pra gente, cara. Uma Super Conductor, uma FaZe, uma luva muito boa pra gente recuperar, cara. É, mano. F. Guys do céu, gastamos aí, ó. Gastamos doze mil. Ó, vamos fazer as contas aqui. Temos oito mil. Oito mil dá ali mil e... É... Mil e duzentos, mais ou menos. Tá, a gente tem aqui uns mil e cem dólares aqui no inventário. A gente começou com mil e setecentos. Mais ou menos, mil e seiscentos ali. Tá, mil e seiscentos e cinquenta, por aí. Mano, é o seguinte. Com o código amigo aí, com um bônus. A gente vai depositar aqui mil e setecentos dólares. A gente vai depositar mil e duzentos dólares. Dividido por cem. Vezes quarenta. Mais mil e duzentos. É, se a gente depositar mil e duzentos dólares, a gente estaria com mil e setecentos ali. O bem que a gente começou. Então, seriam uns quatrocentos e oitenta dólares de bônus. Então, ó. Praticamente, praticamente aqui, a gente tá um pouquinho no prejuízo. A gente tá uns cinquenta dólares no prejuízo. Não tá tanto. Então, se eu saísse agora, até que não seria tanto prejuízo. Mas, queremos o profit, né? Queremos o profit. Então, mano. Vamos arriscar. É o jeito arriscar. Vamos abrir uma spinner aqui. Não deu bom. É o outro spinner. Não deu bom, mano. Como que a gente vai arriscar, cara? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cara, seis luvas no contrato, velho. Não quero nem saber. Primeira luva de quinhentos. A gente vai de quinhentos pra mil. Beleza? Hoje a gente só vai trabalhar com luva, mano. Hoje é só luva. De quinhentos pra mil. Vou trabalhar aqui com uma... Uma overtake. Bora lá. Quarenta e dois por cento, mano. Tem que dar bom. E deu ruim, velho. Tá, começamos horrível no upgrade. Tá, vamos lá agora. Uma de mil e sessenta pra uma de dois mil. Será que se ganhar já vai dar uma recuperada boa? Vamos pra uma... Uma... Fio de agente, vai. Trinta e oito por cento. Eu trabalho com uma porcentagem bem ruim, cara. Não é recomendado, tá ligado? Ó lá. Se fosse quarenta por cento, eu tinha ganhado. Se tivesse polido dessa daqui, ó. Tinha ganhado. Ó. Vou dar uma sorte com o azar, ó. Vamos tentar essa daqui de mil e noventa agora pra dois mil. De novo, cara. Vamos tentar essa daqui, ó. Pou. Trinta e nove por cento. Mais uma porcentagem ruim. E... Tá. Essa daqui nem com noventa por cento de ganhar. Horrível. Só azar. Hoje a gente tá no azar, cara. Hoje a gente tá no azar. Oitocentos pra dois mil. Vou tentar uma porcentagem baixa agora. Vai. Quarenta por cento. Vai. Mil e quatrocentos e quatro. Essa veio. Beleza. Essa veio. Cara, tamo no prejuízo ainda, cara. Tamo no prejuízo ainda. Temos três luvas. Três luvas, ó. Temos aqui cinco mil coins. Seis mil coins quase. E tamo no prejuízo. Agora, velho. Mil e quatrocentos. A gente vai tentar pra três mil, velho. Vou jogar o louco. Meteu o louco, velho. Cara. Vai. Quarenta por cento. Bora lá, mano. Bora lá. Tem que dar bom, cara. Deu ruim, mano. Mano, a gente tá muito azarado, cara. A gente tá muito azarado, mano. Tá dando ruim demais, velho. Velho. Dois mil pra quatro mil e quinhentos. Dois mil e duzentos pra quatro mil e quinhentos, cara. Bora, mano. Essa luvinha aqui. Quarenta e cinco por cento. Tem que vir, mano. Tem que vir e veio. Beleza. Deu até uma travadinha. Veio. Beleza. Três mil e quinhentos. Vamos aqui. Veio. E, mano. Vamos agora de dois mil pra mais quatro mil e quinhentos, cara. Vamos ver aqui, mano. Trinta e oito por cento. Será que vem, cara? Trinta e sete por cento. Vai, vai. Não só vai, mano. Eu confio, cara. Eu confio, cara. Eu confio. Veio, mano. Veio. Beleza, manos. Cara do céu. Veio, mano. Veio, mano. Desculpa, pessoal, me ligaram aqui. Vamos ver aqui, mano. Se eu tirar esse limite, tem mais luva, cara? Será? Cara. Temos aqui sete mil e seiscentos. Estamos no prejuízo ainda. Temos duas luvas. O certo era parar por aqui e sair ali. Mesmo que um pouquinho de prejuízo quase pagou ali. Essas luvas, fora do site, ela custou mais, tá ligado? Aqui tá falando, ó. 495 dólares, certo? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. CSGO Stash. Essa luva não custa 495 dólares. Ela é uma... Deixa eu clicar aqui. Cadê? Ela é uma luva. Hum, eu não consigo ver. Vamos ver. Ela é uma... Glove. Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Que eu lembro vendo. É... Não sei, mano. É moto... 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 Moto Gloves. Qual might? É isso? Não. Moto Gloves... Cara, eu não vou saber agora qual que é essa luva, guys. Não vou saber. Eu não lembro o nome dela, cara. Hum... Mas ela vale um pouco mais, mano. Ela vale um pouco mais que essa daqui. Eu tenho certeza, cara. Essa daqui é uma Crizon. Crizon. Vamos ver. Crizon. Glove. Crizon. Crizon Web. Essa daqui, ó. É uma Crizon. Ela tá aqui no site. Ela tá falando que vale 570. E ela... Provavelmente aqui... Ela é o quê? Ela é uma Minimal Wear. Ela vale 650. Pode ver. Vem bem mais caro. Essa daqui também vai vir um pouco mais caro. Eu não lembro do nome dessa luva aqui, cara. É A com alguma coisa. Eu já tive uma luva dessa. Eu não lembro, cara. É Glove... A... B... Não, velho. Não lembro. Não lembro. Desculpa, mas... Não, filhos. Essa daqui mesmo. E ali, ó. No mínimo que vai vir 572. Mas ela vai vir esse tipo de testes aqui. De 700 pra gente. Que ela é mais cara, provavelmente. Ou 570 aqui. Qualquer uma das que vim, cara. Vai vir uma mais cara. Então, ó. Cara, praticamente pagava. Dá pra parar por aqui. Deixa eu pensar.